Então desce aqui na Planalto e curta o som Sumpimundo, meu doido pra valer nada Ela tem e eu quero tudo Sabor de Nutella é ela, de tucu Nessa boca é uma trapaça E seu beijo é jogo sujo Ela é o grave que confunde a retina Fez do jeitinho que o pai gosta E agora, quer me envolver toda hora E esse grave bagunço sobre a retina Pessoa se pega essa moda E faz a socialzinha virar foda Por causa dessa dona não ouvi minha mãe de novo Fiquei loucão de vodka antes da meia-noite Mais de cinco tatuagens e multipliquei os pis Botei as mola esportiva e transei com azar o vinte Ela tem um beijo perfeito pro meu O encaixe perfeito pro meu